Oi gente, olha o que eu vim mostrar pra vocês. A semana começou e tem novos integrantes aqui, ó, no meu mundo animal. Olha que fofo, gente. Esses pintinhos que nasceram tem uma semana. O dia que a gente chegou de Cabo Frio foi um dia depois que eles nasceram. Olha, a mãe deles tá correndo com medo que tô aqui pertinho dela. Eles eram oito, agora só tem cinco. Hoje meu marido tá arrumando o galinheiro delas e olha, o galinheiro não, né, tá arrumando a casinha dos porcos. E algumas galinhas saíram do galinheiro, ó, tão fazendo a festa aqui no quintal, olha. E a galinha, como eu comecei a gravar ela e os pintinhos, ela foi bem pra longe. Ela não gosta que se aproxime dela. Ah, mas também morreu um bichinho aqui no quintal e eu vou mostrar pra vocês. Ó, Cante e Sarko tão bravos porque hoje eles tão amarrados, porque senão os pedreiros não conseguem trabalhar com eles soltos. Aqui estão algumas, ó, os patos tão com as galinhas hoje. Olha o galinheiro deles como é grande, gente. E aqui eles tão tomando água, coloquei água pra eles agora. Queria mostrar muito os pintinhos pequenininhos, mas ela vai pra longe, a galinha, quando eu me aproximo. Aqui tão alguns, outros tão fora, como vocês viram. E tem mais alguns que não deu pra filmar. Meu marido tá ali do lado, arrumando, ó, a casinha dos porquinhos, porque eles arrebentaram a porta e derrubaram até um pedacinho da parede. Esses porcos são terríveis, gente. Então aqui tão alguns, eu vou sair daqui agora. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, eu acho que tem uma perua que está deitada pra ter os filhotinhos dela. Aqui nesse canto tem essa perua que tá... Ali tão os ovos dela que tá chocando. E agora eu vou mostrar mais pra vocês dos meus bichinhos. Apesar que ontem morreu um pato, porque a cachorra matou a Rottweiler, essa cachorra mata vários animais. Por isso ela tem que ficar amarrada. O dia que solta, ela já sai. Se ela se soltar e algum bicho sair da sua casinha, ela mata. Então ontem ela matou um pato e hoje amanheceu o peru morto. Só que ela já tava amarrada. Então a gente não sabe por que ele morreu. E tem os coelhinhos que já deram cria, mas vai ser praticamente impossível mostrar. Porque eles estão dentro de um buraco quando eles deram cria. E eles não saem enquanto a gente tá aqui. Eles só saem quando não tem ninguém no quintal pra poder alimentar os filhotes. Mas a gente já viu os filhotinhos já. Tem outra reunião das que se escaparam do galinheiro, ó. Então elas ficam aqui. Algumas estão aqui e as outras que eu mostrei pra vocês. E eu vou tentar mostrar mais uma vez a galinha com os pintinhos. E vou mostrar também o bichinho que morreu. Essa daqui é a Rosita. Ó, ela vem pra cima de mim achando que eu tô com comida. Meu marido tá arrumando a casinha dela. Por isso ela tá aqui solta no quintal hoje. Eu gosto bastante dela. Ela já tá bem gordinha. Tem quantos meses ela, amor? Aqui está o negro, ó. O negro. A gente chama ele de negro e ela de Rosita. Desde que eles chegaram bem pequenininhos. Só que ele eu tenho medo porque ele morde, gente. Eu tenho muito medo na hora que eu vou dar comida pra ele. Mas como eu já dei comida hoje, ele já comeu e já tá mais calmo. Então eles estão soltos aqui no quintal. Porque meu marido tá arrumando a casinha deles. Por isso eles estão aqui. Gente, eu ia mostrar pra vocês. Ainda lá no quintal, ó. Tem um pato e um peru. Meu marido colocou aqui na lixeira, aqui na rua. Tá vendo? Ele tava bem grande já, esse peru. E esse pato também. Esse aqui amanheceu morto ontem. A lixeira tá aqui desde ontem, né? Que o carro do lixo vai passar hoje. E ele acabou de jogar o peru. Olha. Esses aqui amanheceram morto. Esse pato que matou foi a Candy, que é a Rottweiler. Já o peru a gente não sabe o que aconteceu, que amanheceu morto. Tchau. Tchau.